Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e galera hoje eu vou preparar o café da tarde aqui para os meninos da gravação que eles estão todo vapor aqui na fazenda e é o seguinte galera, eu tenho que preparar bem rapidinho porque o Renato ele tem o horário da dieta dele, então eu tenho que preparar voando aqui fazer o ovinho dele porque ele não está passando do horário dele da alimentação por mais que esteja pancadão aqui de gravação, todo vapor na fazenda ele está cumprindo certinho aí o horário dele, então eu vou preparar rapidinho e consequentemente eu já vou servindo os meninos, eu vou preparar aqui uma mesa de café para eles aqui na fazenda eles estão numa velocidade de gravação, então se ninguém estiver ali preparando alguma coisinha para comer eles acabam passando aí do horário sem alimentação então eu vou preparar rapidinho aqui o café da tarde dos meninos porque já chegou o horário que eles estão morrendo de fome, morrendo de fome porque hoje eu já fiz umas 3, 4 garrafas térmicas de cafezinho para eles que eles estão assim ó, acabando a pilha e vai lá tomar café para se animar de novo para gravar enfim, então bora porque esse vídeo vai estar muito, muito top ah, e já vai curtindo, compartilhando, tá bom? para dar aquela força aí no canal e é isso galera, bora porque os vídeos aqui da temporada da fazenda estão muito, muito incríveis então já comecei aqui galera, fazer o cafezinho da turma então bora que eles já estão esperando tudo aí na mesa e fazer um cafezinho para eles dar uma despertada porque os bichinhos galera estão tudo cansados, exaustos por conta das gravações então bora agora estou fervendo um leite aqui ó, porque tem alguns meninos que tomam leite, outros não mas eu vou deixar fervidinho aqui ó, para eles para me levar uma canequinha de leite lá para a mesa separar aqui a manteiga, o queijo, o requeijão enquanto está passando café, eu vou ficar separando aqui levar aqui o cafezinho esse é o cafezinho mãe? isso aí o amor essa é a mamãe? essa é a minha mãe, Adriana tudo bem? tudo jóia vamos ver ali da frente vamos estar, tudo bem? tudo jóia vamos andar lá com o meu frio 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 eipa, então vamos, bora é a nossa língua? é a nossa língua com certeza ó a vida é, os dois aí, o menino e a menina que está lá na frente ah, cadê o cafezinho que você vai para mim? tá lento, já está lento e esse copo aí para que? para você vem filho tomar café filho é o seu ovos o do rei é um ovo e duas claras não está fugindo da dieta, né vida? não nada está difícil bora pegar manteiga Gabs, toma um cafezinho e agora faltou o leitinho deles eles estão aprontando ali porque aqui agora a galera aí começaram tudo a gravar já tomaram o café uma metade da turma agora a outra turma está tomando as visitas também estão tomando vem neném tomar café cafezinho cafezinho, bebejinho senta aqui, ó aqui, ó tentando pegar cheio aqui, ó vem cá o que você quer? manteiga, queijo, pão? ah, você quer aquele ali, ó é o Tinho dá mais um lugarzinho aqui para ele sentar deixa o menino deixa ele comer tem que manter aqui, ó tem que manter, bebê isso mesmo deixa eu ajudar você aí faltam o Léo sentou para tomar mas daí o Gui já chamou ele para terminar um vídeo e é isso, galera vou preparar um outro ovo que eles pediram mais Altinho estava bom o cafezinho? Renan ah, não esse erro não cometo três vezes, ó outro ovinho você ri, né? você fez tudo? eu fiz parabéns mas, ó na hora que sentou três você está convidado a vir não, 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 não não, Renan não é assim, não se alguém já é a terceira garrafa de café que eu estou fazendo pensa na turma que gosta de café, hein? o Tiago já foi ali tomou café eu falei rapaz, isso assim você não vai dormir você não vai dormir à noite ele falou o quê? a fazenda a gente trabalha o dia inteiro chega à noite e eles desmaiam, né? agora eu vou levar pra Paulinha porque ela tem vergonha de sentar aqui perto dos outros não tem ela comendo aqui mas ela tem vergonha ela tem quando tem bastante gente assim, ela fica com vergonha mas eu vou levar pra ela ó, da hora e eles continuam lá gravando onde dá montar um lanchinho pra Paulinha? tadinha o pãozinho de forma ela quer nossa senhora quem está acabando com a manteiga? vai, o pãozinho não, e a manteiguinha pra ela? deixa eu pegar o leitinho aqui, ó, a manteiga aqui, ó, a manteiga manteiguinha aí, tá falando, ó sai cinco da mesa chega a três nossa senhora tem que... ajuda a passar aqui, Renato fazendo favor no pãozinho pra ela olha o que o anão faz com a manteiga olha o bigodinho dele cheio de manteiga você ia falar assim eu não mexi na manteiga isso é delícia esse café a Paulinha quer um docinho ela sempre... eita queria, né? a Paulinha queria docinho vamos colocar uns docinhos pra ela também ela gosta de cafezinho também ah, mas você só passou nenhuma não vai fazer assim? você tá em economia? não, não vai tirar leite das vacas não, é pra Paulinha o anão já sentei ele ali pra ele tomar esse docinho que ela gosta a Paulinha ama esse docinho gente, ela senta nessa mesa aí, ó, Renanzinho amém o vizinho chegou aqui pra tomar também já tomou café mas mais um senta, Teco rápido, porque o anão tá devorando eu falei pra ele assim você comeu manteiga? ele ia falar não daqui a pouco o bigode eles estão comendo o que? pão com pão? pão de pão o Léo tentou sentar duas vezes na mesa pra tomar café e ele tá gravando Ti, vem tomar cafezinho o Ti já tomou mesmo galera já peguei um golinho todo mundo tá falando que você bebe café o Ti gosta de café eu bebo bastante café o... o... o Irene isso aqui agora é pra Paulinha porque ela tem vergonha de vocês ela morre de vergonha não dos meninos ela tem vergonha dos visitantes né, que tá aqui tá cheia fazendo o que ela mandou pra mim? visitante visitante ó, tem... come aí, tá? de novo meu Tiago que da hora repete, galera porque ele gosta, hein? lá na salinha da Paulinha se eu chegar viva até lá, hein? Paulinha seu cafezinho eu falei pra galera que você ama balinha de coco não é uma balinha de coco isso daqui é o que, Paulinha? uma balinha de coco caseirinha? caseirinha aquela que você comeu de manhãzinha, sabe? só que você comeu do outro potinho mas experimenta essa daí a Paulinha entende, ó gosta caseira mesmo não derrete na boca? uhum derrete nossa, assim, ó ó, trouxe um pãozinho com queijo com manteiguinha pãozinho de mel foi o Renanzinho que colocou esse daqui foi eu e o leitinho com café foi eu o Renan? que é o Renan? o Renan o cameraman do Renan o Renan o cameraman do Renan nossa, Paulinha tá vendo? falei pra galera de casa eu falei a Paulinha tem vergonha porque tá muita gente hoje aí tá, tá cheia de gente aí ai, eu não fico no nome dos moleque, não ela não tem vergonha galera dos meninas é dos visitantes ela fica tinda tem o vizinho tem o pessoal que vem cortar cabelo enfim, tá cheio de gente aí galera ó, tem gente que não gosta eu gosto disso, ó ixi, o Léo fez a mesma coisa ali mas eu nem fico pra mim é o disfarce mas eu gosto sempre o pãozinho isso aí tá derretidinho na manteiga só que eu guardar por que você vai guardar? você não gostou? vai comer aos poucos não, senão pegam então tá galera, ó vou deixar aqui porque também a Paulinha tá trabalhando aqui na fazenda passando todos os vídeos câmera dos meninos, né? é o braço direito do rei então eu sei que ela não ia lá nos meninos eu sei que ela não ia lá na mesa por conta das visitas então já foi embora? não foi quer ir lá? não vamos lá sentar com a gente? não, não é vergonha Paulinha, chegou um fazendeiro mas tem algum bonito? chegou algum bonito? tem uns fazendeiros lá a Dani tá ali a Dani tá chamando eu acho que ela vai querer tomar também café é que eles estão na correria aqui qualquer coisa se me grita, tá? nada, bebê vou encostar aqui porque tem ar Dani, eu fui ixi, acabaram com ele mãe, acabou? o que que esse pão brilho eu achei? é do rei ô Dani, acabaram com o pão e com o café também não, acabaram com tudo, meu amigo não, eu fiz duas garrafas de café bota aí tem eita, tá bom, tá bom deu, 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 deu deu certo? deu salvou o dói, hein mãe salvou o negocinho aqui que tava gostoso, hein com medo todo uau na hora que você ia ser o pãozinho de mel você vai pegar com brioche? vou pegar o que é isso, com brioche? com brioche, é chique na hora que o Thiago virou as costas, Dani já correram abraçar o pãozinho de mel olha a manteiguinha gostosinha aqui o Renato comprou já acabou, o Léo tava passando pão dentro dele viver com selvagens, é assim eu fui levar gênio do céu pãozinho, você tem um leitinho pra mim? veja, amor eu vou ter que esquentar a outra então não, pode ser da jadeira mesmo é um negócio rápido ah, então tá nossa, vocês estão parando deixa eu pegar um leitinho pra Dani então, ó, filha humm obrigada, menina coloca bem pouquinho que você sabe o jeito que você quer vai tomar mais café? eu vou ter que fazer a quinta garrafa de café tô satisfeito maravilhoso, mãe top, filha e é isso galera eles estão tomando por parte por conta das gravações tem visita apareceu muita gente aqui hoje e aí eles estão, ó tem um tanto ali, ó tem um tanto ali que é de visita ali alguns meninos lá é outro visitante que veio entregar uma cela enfim tem muita gente mesmo mas é isso galera o cafezinho da tarde que foi bênção de Deus graças a Deus mas enfim tem tanta gente nessa fazenda hoje tanta gente tanta gente que estão tomando todo café por etapa mas enfim o gostoso é que eles saem da gravação a mesa tá ali forradinha com um cafezinho pra eles e tá muito, muito quente aqui muito o sol tá de rachar mamona Deus o livre guarde mas enfim tá muito gostoso muito delicioso aqui essa tardezinha aqui na fazenda e amanhã galera eu vou fazer uma feijoada no tacho e vou filmar tudinho pra vocês e eu vou fazer lá perto da represa tá bom mas enfim importante que tá todo mundo com a barriguinha cheia com o buchinho cheio e agora eles vão voltar pra gravação com tudo porque aqui eles não param eles estão ó produzindo pra vocês um montão e um vídeo mais lindo do que o outro então vai galera assiste aí todos os vídeos dos meninos que tá muito, muito incrível ó do Renato do Tido do Leozinho do Boto do Coronado enfim do Brunão do Renanzinho da Dani do Guizinho enfim galera tá show de bola essa temporada aqui eu queria que vocês daí tivessem a oportunidade de estar aqui de verdade de todo meu coração que é uma delícia aqui uma delícia mesmo mas é isso eu vou bater um bolinho agora pra eles eu vou bater um bolo de fubá vou deixar prontinho daqui a pouquinho eu vou embora porque eu tenho meus bichinhos lá pra cuidar e eu vou encerrando esse vídeo aqui com muita, muita gratidão então encerro o vídeo por aqui fica com Deus até o próximo do vídeo da feijoada né que eu vou trazer tudinho aqui pra vocês então fica com Deus até o próximo vídeo tchau